Eu conheci você e já houve aquele fascínio da maneira que você falou, da sua maneira de estar, da maneira que falava. Porque há palavras que dependem de como são ditas, dependem de como nós as ouvimos e você sabe seu bloco tocar. Consumi o esquema 23, em vez de 23 dias, para aí em 3 dias. Não fiz como havia de ter sido feito, mas fui buscar muita mensagem, muita mensagem. A partir daí eu fui buscar os seus vídeos do YouTube, é cada vídeo mais bonito. Eu andava a fazer nas privadas e a dar risadas, de quando você diz que foi de pijama, para um restaurante. E aí já dava a perceber e para nos ajudar a entender que não importa o outro, o que importa é como nos sentimos. Ou de se você estivesse numa ilha e estivesse sozinha, se realmente importava como estava, não é? Como está vestido ou o que importa é a nossa maneira, como nos sentimos. E foi me fascinando a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, de como chegar a esse ponto, ou perto, dessa calma, dessa maneira de estar calma que você tem. É, e depois eu fui, fui seguindo você, até que você fez, lançou o curso do Master Coach. Será que eu vou ser algum dia algum coach? Bom, não sei, mas eu digo sempre, é como lá em casa, eu digo, eu acho que nunca vou ser um coach. Mas, mas está a ser uma ferramenta muito, mas muito, mas muito importante na minha vida. Eu tenho aprendido muito. A diferença que tem vindo desde que começou a formação, ou desde que a comecei a seguir, porque, como eu disse, já tinha aprendido bastante com você, ouvindo os seus conselhos, eu noto em mim uma diferença enorme. E, principalmente, quero-lhe agradecer porque não era qualquer professora, não é? Porque se fossemos a ver, no curso eu tenho a professora, ou coach, que faz o que você faz com as suas alunas. Você coloca-las no patamar, não de alunas, mas como um ser como você, não é? Você olha para nós como fazendo parte de você. Você é uma amiga. E, quando qualquer uma tem um problema, você está ali para ajudar. E nunca me vou esquecer de quando eu bati mesmo lá a fundo, você manda mensagem e diz, eu estou aqui. Não estás sozinha, eu estou aqui. E isso não é qualquer pessoa. Muitas das vezes, a gente acha que as pessoas de sangue é que nos fazem isso, não é? E aí vem um ser pequenino, de olhos em bico, e nos mostra o amor. O amor ao próximo, o amor incondicional. E que me ajuda, dia após dia. Muito obrigada. Eu desejo que você, nos seus projetos futuros, encontre sempre, sempre, mas sempre, seres de luz, tão bons como você. Que você tenha sempre muito sucesso. Muito sucesso. Que é só isso que você merece. Nada mais que isso. Sempre o melhor. Você é... Não me dá para explicar. Eu não sei de que planeta é que você veio, mas ok. É haver um planeta chamado amor, só pode. São daqueles aprendizados que não têm livros. Não têm documentários. Têm que ser vividos. Têm que ser experienciados. E eu sou grata por poder ter tido a oportunidade de experienciar isto. Muito obrigada. Ai, André.